A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim No mundo sem você Sem você Sem amor É tudo sofrimento Pois você É o amor Que eu sempre procurei em vão Você É o que resiste Ao desespero e à solidão Nada existe E o tempo é triste Sem você Meu amor Meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim No mundo sem você Tanta mágoa assim Tanta mágoa assim